E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a Metallic Madness Zona 3. Vamos lá então. Vamos lá. 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 O que é legal é ter referência de todas as fases do jogo e forma de animação. Bem legal sendo passados dentro. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho. O bichinho. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. O bichinho que acabei de conectar na última fase. A gameplay propriamente dita. Só que eu vou refazê-la agora. Pra poder pegar os transportadores de robô do passado. Que é uma coisa que eu não fiz nessa gameplay agora. Que eu vou fazer nessa próxima. Pra mostrar a segunda forma da gente chegar no final bom. Sem precisar pegar as time stories. Então é isso aí. O próximo vídeo a gente vai começar aqui de novo. Pra poder procurar os transportadores de robô. Valeu por terem assistido. E até a próxima.